A bola vai rolar em Guayaquil pra você, torcedor brasileiro, na Libertadores, o Verdão em busca de mais uma vitória. O Pobras quer 100% de aproveitamento pra levar vantagem em todas as próximas fases e decidir em casa a Libertadores da América. O destaque no futebol da Handel Bandeirantes, agora depois do preto, eu venho com o São Paulo que joga amanhã. Alô Paulo do Vale, boa noite! Boa noite, Ulisses! O São Paulo renovou hoje o contrato do atacante Luciano até o final de 2024. Mesmo em baixa na temporada, com três gols marcados, Luciano tem a confiança do torcedor e também da própria diretoria e poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano. O Santos, Gustavo Soler, boa noite, Soler! Boa noite, Ulisses! Abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na rádio Bandeirantes. O Santos renovou o contrato com o zagueiro Kaique até dezembro de 2026. No entanto, o jovem jogador de 18 anos está fora do jogo de amanhã contra a União Lacalheira por causa de uma fratura no nariz. Guilherme Cimatti destaca os outros esportes. Boa noite, Cimatti! Boa noite, Ulisses! A você e a todos líder da NBB com 29 vitórias em 32 jogos. O Franca Basquete joga hoje às 9 horas contra o Pinheiros pela fase quartas de final. O principal reforço é o retorno do alarmador Jorginho recuperado de lesão. O jornalista panderantes Maíra de Jaibo. Boa noite! Oi, Ulisses! Boa noite pra você e pra todos. Olha, um alerta pros pais, porque a taxa de ocupação dos leitos infantis tá próxima de 90% na rede municipal da cidade de São Paulo. Isso porque é época de transmissão de vírus respiratórios, então muitas crianças estão se contaminando. Então, pros pais ficarem de olho e a qualquer sintoma procurar assistência médica. Ulisses! Obrigado! Destaque do QG Banderantes de Esportes, Bruno Milhose! Muito boa noite, Ulisses! Pra você e pro ouvinte ligado aqui na rádio Banderantes, no momento em que o América Mineiro sofre o terceiro gol do Tolima. Virada colombiana em pleno independência, Tolima vence o América 3x2 em instantes finais em Belo Horizonte. Antes também pela Libertadores, o Fortaleza venceu a Aliança Lima do Peru por 2x1. Além disso, tem bola rolando pela Copa Sul-Americana, a Cuiabá perde para o River Plate do Uruguai. Em casa também por 2x1. E na Série B, o Grêmio bate o operário de Ponta Grossa por 1x0. Segue bem náutico, vão empatando por 1x1. Esses os destaques desta quarta-feira, Ulisses! É futebol da rádio Banderantes, torcedor brasileiro, na mesa de São Michelzão. Um apeso no assunto, um fúrbano grande, Michelzão! Apetição de Michelzão. Nunca come, mas também nunca emagrece, é um negócio de louco. O destaque da Banderantes com o Caiane Martins na cena central técnica. E Eric Verdizzi do suíter, Alexandre Marques do digital, Gabriel Modesto. Timarço de externa, Daniel Guignotti. Mas não tem externa, hoje é o Guignotti, cara. Ele põe o nome dele, né? O Guignotti, ele põe o nome dele na hora que não é para pôr. Ele não está na transmissão. Nem? Será que quando está na escala pinga algum? Ah, louco! Futebol, Banderantes! Para você, estou bem ou não, estou bem? Tem em Meleque Palmeiras, já, já! Rede Bandeirantes de Rádio. Pessoal, aqui é o Guilherme Paes, da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de 30 reais? É isso mesmo. Na CM Capital, você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui, você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abre a sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp 11-23-880-480. CM Capital, invista em você! A Braspréz é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte e a sul, tem sempre um caminhão azul Braspréz na sua cidade. Caripas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-218-89000 ou pelo site Braspréz.com. Fios e Cabos é com um dos cabos, nesta marca eu confio. Com um dos cabos. Alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha, é o número um. Em qualidade e preço justo, não existe mais nenhum. Encontre com um dos cabos. Na PEC vão materiais elétricos 971529480. São Paulo. Fios e Cabos é com um dos cabos. Com um dos cabos. Nesta marca eu confio. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Chega mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a Nakata trabalha para a sua segurança e conforto, não é verdade? Aqui tem a tranquilidade para seguir viagem. A força que não te deixa na mão. E para o seu mecânico de confiança, tem produtos de qualidade para ele cuidar ainda melhor do seu carro. Por isso, na hora de dar aquela passadinha na oficina, tamo junto. Peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais que a Nakata deixa tudo azul para você. É tudo azul, tudo Nakata. Trânsito Seguro. Trânsito Seguro. Aqui é o Oscar Schmidt. E depois de 26 anos jogando basquete e defendendo vários times, posso dizer. Um lance certo muda sua vida. Como fazer um consórcio Embracom? A Embracom tem mais de 30 anos de mercado e mais de 160 mil clientes ativos. E você faz o consórcio sem entrada e sem juros. Faça um consórcio Embracom. É sempre o melhor lance. Consórcio Embracom. Porque sonhar não tem limites. Rede Soccer Hospitality. A maior rede de camarotes premium do Brasil. Camarote Fan Zone no Allianz Parque. Camarote Fiel Zone na Nelkinica Arena. E o Camarote dos Ídolos no Estádio do Morumbi. 188 Bet apresenta as jogadas mais bonitas. Entrou no 188 Bet. Deslizou, cadastrou e golaço! Entrou em campo e não pipocou. Partiu para o cadastro! Entrou, cadastrou e partiu para o abraço! No 188 Bet você cadastra e ganha até 200 reais de bônus no primeiro depósito. 188 Bet é entrar, cadastrar e começar sua jogada. E aí E aí E aí E aí Escalando os times da bandeira antes daqui a pouquinho Porque vai começar o jogo Saindo que pertence ao time do Emelec Apita o marmitro, toca na bola Emelec Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil A palavra volta com o Tibor Palmeiras Vem pelo setor de esquerda, tenta Rony, bater em cima da marcação A bola explode, volta para Emelec Pela direita, vem com um toque de mala novamente Caraba ali, ele domina no campo de ataque Tenta a finta da marcação, vem para ganhar o Tibor Palmeiras Vem com Rony, Rony, gira para o meio de campo, para a escarpa Escarpa do ele, vai para a finta em cima da marcação Prendiu perto da esquerda, bateu para o alto, linha de fundo Escalando o Verdão Vini Técnico Abel Ferreira confirma a equipe Com o Everton, o gol, camisa 21 Na direita, Mike veste a 12 A dupla de zaga tem Gustavo Gomes 15, C24 e Piqueires Completando o sistema defensivo na esquerda com a 22 Meio campo de Danilo 28, Atuesta 20 Escarpa 14 com trio de ataque Tendo Wesley 11, Gabriel Verão 27 Rony com a 10 É futebol da Rádio Bandeirantes Torcedor 20 no Brasil, a bola vai rolar daqui a pouquinho Para você, torcedor brasileiro Você ligado na Bandeirantes, já está rolando o Palmeiras E o banco no verde Lomba 42, Vinícius 1 Gustavo Garcia 32, Jorge Meadúzia Naves 4, Lucas Freitas 34 Fabinho 35, Jonathan 40 Giovane 17, Gabriel Menino 25 Breno Lopes 19, Rafael Navarro 29 Escalando, é meleque Do técnico Ismael Rescavo Ortiz 12, Carabali 24 Leguizamon 2, Guevara 13, Piton 23 Meio campo de Arroio 5 Sebastião Rodrigues do Capitão 8 Zapata 11, Cevalhos 21 Rorras tem a 10 E cabeça veste a número 9 No banco de reservas Boné tem a 1, Mina 22 Quinteiro 4, Xalá 7, Garcês 13 E Vera 15, Lastre tem a 16 Caicedo veste a 14 Gracia veste a 19 Rodrigues tem a 20 E o Whitley veste a camisa 28 E o banco do Emelec E a arbitragem então O Précio está demais Ele está reclamando que eu chamei pouco ali no jogo ontem É brincadeira, velho É um negócio de louco Você vai ver o que ele fala na transmissão Pois não, Vini Patrício Lusto, argentino É o dono do apito nesta noite em Guayaquil, no Equador Com os bandeiras Ezequiel Brailovski De número 1 E o Diego Bonfau De número 2 Ulisses Costa É futebol da rádio O Bandeirantes Alexandre Pretz Eu espero que do jogo de Palmeiras E Emelec E Emelec e Palmeiras Não vai falar mal de time brasileiro e paulista Que é o que você tem feito na sua carreira ao longo do tempo Não, aliás Você é um grande diretor de conteúdo O que eu quero dizer é o seguinte O Palmeiras é favorito mesmo com esse time que entrou em campo E a primeira bola Já deram uma porrada no Atuesta Um minuto de jogo Levantaram o Atuesta E o árbitro nem deu o cartão amarelo Eu fiquei surpreso Que ele não tenha parado o jogo E não tenha dado amarelo pro jogador do Emelec Palmeiras favorito Eu já fui nesse estádio Meu caro Ulisses E lá sempre é duro jogar Sempre é difícil jogar nesse estádio Você já jogou lá? Não Eu já fui lá fazer jogos E lá sempre é um caldeirão Jorge Capo O Emelec é um time de grande torcida Só que o Barcelona é o time mais tradicional Mais tradicional O Barcelona já decidiu o Libertadores Contra o Vasco em 98 Então o Barcelona tem mais tradição E tenta o toque Ele para a tenta Descer o Tibiro Palmeiras Levantamento foi feito à frente A bola sai Para a linha de lado Está parado o jogo Marcado o lateral Sobe de cabeça Arroio toca na bola Põe para fora Em lateral pelo setor de esquerda Quinto de ataque Para o Tibiro Palmeiras bater Grupo Souza Ineficiência em segurança E serviços Grupo Souza Lima E vem Apertão Vai Apertão Vem para o Tibiro Palmeiras Sai com Gomes Gomes domina no toque Bola curta para Piquerez Piquerez levanta para o comando E ataque Vai para a finta Em cima da marcação Tanto o toque No setor intermediário Já vem para a finta Tanto o toque De bola curta No setor de Almeida Quinto Apertão na marcação Já não é Corte e curtura O Tibiro Palmeiras Sai jogando pelo setor De esquerda A abertura foi feita à frente Tanto o levantamento Para Rony Rony Tanto o domínio Fica no chão Pé de falta O árbitro manda a seguir Ela volta no intermediário Arroio Arroio prende Não se vem para o toque De bola O Tibiro Palmeiras A abertura para a escarpa Domino Boa bola Para Verão Soltou na ponta direita Campo e ataque Forte demais O passe para o Rony E a bola vai embora Para a liga de fundo Perte grande chance O Tibiro Palmeiras Aí vir E perde uma grande chance Também de se isolar Como o maior artilheiro Do Palmeiras Na história Da Libertadores da América O Rony que marcou Contra o Independente Petroleiro Naquela vitória Por 8 a 1 E se igualou a Alex Com 12 gols Quase quase ele teve A chance de marcar mais um Quer realizar seu sonho Com só Sembra com Porque sonhar Não tem limites Acesse embra.com Com.br Invista em você Faça uma simulação Com só Rússio Em Bracom É bola do seu campo De reta Guarda pra ser Jogando bem pro Toque De bola Tibiro Meleque Pelo setor de direita Na direita Já diminuiu em cima Da Maracassano Primeiro tentou Toque de bola Bola volta Para Piquiris Dá o tapa Na bola Ganha Piquiris Pro Tibiro Palmeiras Pelo setor de esquerda Campo e ataque Vai pra tinta Solto no meio de campo Pro Toque de bola Descarpa Já girou de primeiro Tentou passar Bola não passa Chegaria Danilo Mas chega a tarde A bola volta Volta com o Tibiro De bola Tenta o Toque de bola Novamente o Tibiro Meleque Já sai jogando Pelo setor de esquerda Com o Pitom Pitom domina Pro Tibiro Meleque Tenta o levantamento A frente Vem Danilo Toca na bola Toma o lance No meio das pernas Um drible Do Cabeça Ele do meio do campo De defesa Vem pra finta Solta novamente No campo de ataque Cabeça Neves Domina Vem pra finta Solta Jogada pela sua zaga Central Já repara Jogada curtinha Pelo setor Intermediário Pra Arroio Arroio domina Aqui pelo setor De direita Vem pro Toque de bola Vem pro Toque de bola Novamente Carabale Ele domina Tenta o levantamento Para o comando Abriu Jogada na ponta Tentou o passe De bola Em velocidade De deção Cabeça Domina Tentou girar Pra bater pro gol Mas houve a falta Antes no Gomes E o Bandeira Já marcava Impedimento É de fato Tava um pouquinho Adiantado Cabeça Cabeça nove Um pouco a frente Nem reclamou Impedimento bem marcado Comecinho de jogo Zero a zero A bola volta Do campo de defesa Pra saíro Jogando novamente O Tibiro Palmeiras Tinha impedimento Pro Tibiro Palmeiras Bater no campo De retaguarda Fios e cabos elétricos É com dos cabos E com dos cabos Você encontra na elétrica MAF 49965700 São Paulo Com dos cabos Dessa marca Eu confio A bola foi chuta Pela direita Do campo de ataque Tenta descer O Tibiro Verdão Tentou chegar na bola Muito forte a bola Vai embora Pra linha de lado Tentou chegar o Wesley Não chega nela É lateral Pro Tibiro Emelec Bater pelo seu campo De defesa Mandoval Pro Tibiro Emelec Cobrar O tempo não para Bandeirantes Marca Seis minutos De bala Rolando seis Primeiro tempo De jogo Girando o placar Da Libertadores Da América Em Guayaquil No Capuel Continua Pra você Emelec Zero Palmeiras Também zero Diz aí Bruno Miriose Girando o placar Da Série B O Lisses O Grêmio Vence o Operário Por 1 a 0 E o Náutico Venceu de virada O CRB Por 2 a 1 Futebol Da Bandeirantes O microfone De maior tradição Torrada Esportivo Brasileiro E do milho do campo De defesa Sai jogando Pela direita Vem pro toque De bala O time do Emelec A abertura Vem pro toque De bala Coutinho Novamente Liguez a mão Ele do milho do campo De defesa Liguez a mão Volta pro Ortiz Ortiz Dumbira pelo seu campo De retaguarda Vai tentar o levantamento À frente Para o comando de ataque Você ligado comigo No youtube.com Barra rádio Bandeirantes oficial Youtube.com Barra rádio Bandeirantes oficial Vem comigo Torcedor ouvinte No Brasil A bola já volta Volta pelo seu campo De defesa Tenta o toque De bala contigo No setor intermediário Tá parado O jogo árbitro Tá dando o lateral Pro time do Palmeiras Bater Vem torcedor do Brasil Youtube.com Barra rádio Bandeirantes oficial Como Marcos Barbosa Tá ligado na Bandeirantes E torcendo para o Verdão E do milho do campo De defesa Sai jogando o time do Emelec Bala feita Solta Solta pela zaga central Já tenta o toque De bala curta Pelo campo de defesa Lá atrás Com o Ortiz Goleiro do Emelec Domina no campo De defesa Todo de vermelho Para sair jogando Escalhe suas melhores jogadas No 188bet.com É só cadastrar Ganhar até 200 reais De bônus Do primeiro depósito E fazer as jogadas Mais bonitas 188bet.com A bola volta Pelo direito No campo De ataque Tenta o toque De bala contigo Na intermediária Apeta na marcação Tibor Palmeiras Vem para atirar Dali Tentou o toque De bola novamente No campo De ataque Tentou ganhar No Esme Ele toca de forma errada A bola volta Volta com o Emelec Que domina no campo Ele ataca Apertou o Danilo Tentou bater para o gol Trava a zaga No Palmeiras Vem para atirar Voltou para o Danilo Rapidamente para a Scarpa Damiro partiu De um lado Outro Tentou fazer a finta Scarpa domina no campo De defesa Toma falta Tá parado o jogo Mas faz falta em cima dele É o Scarpa Que ainda não tem O seu futuro definido Dentro da equipe do Palmeiras Tem contrato só até o fim Desta temporada Até dezembro Tem o desejo De jogar no futebol europeu Já foi procurado Algumas vezes Para a renovação Contratual Até o momento Nada Se chegar alguma proposta De fora É possível que ele vá Jogar em outro clube Mas dificilmente Ele vai deixar o Verdão Para jogar em outro time Do futebol brasileiro A bola volta Volta pelo campo De defesa Jogando no futebol Palmeiras Bola foi solta Com o Everton Goleiro do verde Para sair O jogando Alexandre Pretzel Fala na bandeira Antes pela primeira vez A 8h30 Mas vem Palmeiras Lançamento à frente E dominou Wesley Ele a bola O goleiro E o gol Bateu errado Wesley Tentou soltar O Wesley para Rony O Rony tentou Chegar na bola Chegou na cara do gol Para fazer o gol Ele Bola Rony O goleiro Ele Bola Rony O goleiro O Rony Enfia o pé Na bola E da Na mão do goleiro Mortis Que coisa E quase saiu O décimo terceiro gol Do Rony Na história da Taça Libertadores da América Com o Palmeiras A gente falou há pouco Ele tem 12 Está empatado com o Alex É o maior goleador Do Verdão Nessa competição Mas difícil entender Como ele perde alguns gols O próprio Abel Ferreiro Num podcast Recentemente disse Com a bola O Rony É nota 7 Ele Claro Joga muito mais Pelo que ele entrega Sem a bola Estava na cara do goleiro Definiu muito mal Quase quase o primeiro do Verdão Bola no campo De defesa Novamente Para sair o jogador Emelec Não pode perder Um gol desse Eu até dei uma esperada Porque a gente estava esperando A definição do lance Olha o goleiro Olha o goleirão Quase entregou Para o Rony Que coisa Agora tem uma coisa clara O Palmeiras é muito superior Ao Emelec Já encaixou dois contra-ataques E o Rony faltou calma É aquele negócio É aquele negócio Do Rony correr mais Do que a bola Tem horas que você Tem que pensar mais Ele entrou correndo Se ele domina a bola Ele dribla o goleiro E faz o gol Uma chance incrível Que o Rony perdeu Mas o time do Emelec Dá grandes espaços Do meio para frente A bola volta Pelo campo de defesa Para o time do Emelec Saiu jogando Semi-Capital Abra sua conta Grátis Agra a poupança Invista a partir de um real Acesse Semi-Capital .com.br Invista em você O tempo não para Bambirantes marca São dez São dez minutos De bola rolando Dez minutos De bola rolando Para você conferir Etapa Etapa Primeira de jogo Primeiro tempo Girando o placar Da Libertadores Continua Palmeiras Emelec Emelec Em Guayaquil Zero Palmeiras Também zero Na Bambirantes Quem fala Ele diz aí Bruno Milhazi Ulisses Mais cedo Pela Libertadores O América Mineiro Perdeu em casa De virada Para o Tolima Por três a dois Já o Fortaleza Garantiu sua primeira vitória Na história da competição Bateu a Alianza Lima Por dois a um A bola volta Pelo campo de defesa Da Bambirantes Para o Palmeiras Sai jogando contigo Danilo Danilo prende Para o setor de direita Volta a jogada Tenta o toque de bola Para a ponta Mike já pede no comando Tenta o toque de bola Curtiu Cussevite Cussevite sai jogando Para Danilo Danilo para Gomes Gomes domina Pelo seu campo de defesa Na zaga central Abriu pelo setor de esquerda Linha lateral do gravado Para o toque de bola curto Recoliu Piqueliz Piqueliz voltou Para Wesley Wesley para Piqueliz Piqueliz domina Pelo seu campo de defesa Vem para o toque Ele vai na frente Já domina do campo Ele ataca Gomes Gomes volta a jogada Cussevite Cussevite domina Para o time do Palmeiras Para Danilo Danilo volta a jogada Tomina do campo de defesa Para Gomes O capitão Ele rasga Bate na bola Temo pelo levantamento A frente Para o comando de ataque Afasta o zagueiro Tira Dami Bola volta no peito No peito linda Bola tentou partir Do comando de ataque A abertura para Scarpa Vai fazer o gol Bateu na trave O Rony meteu a bola Para o Scarpa Ele entrou na cara Do gol De perto de esquerda Chapou Bola dá na trave Direita E sai do gol Vai embora Para a linha de fundo E atravessa Toda a frente do gol Ela dá na trave Direita Passa em toda a frente Do gol E sai do outro lado Vini Quase o verdão E chama atenção A facilidade Com que o Palmeiras Chega dentro da área Do Emelec Quase o primeiro gol Scarpa Estava na cara do goleiro Teve chance Para fazer coisa muito melhor Bateu com muita consciência No canto oposto Ela explodiu na trave Quase quase O décimo terceiro gol Da equipe do Palmeiras Na Libertadores Sabe qual foi a impressão Que deu o Vini Ulisse Ele quis estufar a rede Se ele coloca a bola Ele faz o gol É bola no campo de defesa Record E tenta ser Jogando o time do Emelec Ligados em Marília No microfone Bandeirantes Alô Carninhos Alô Marti Grande Carninhos Rapaziada da Marilã Alô Lúcio Ademir Tio João Curtindo o som Zarço Bandeirantes Obrigado lá em Paulo E segue ligado No microfone Bandeirantes Do Rio Paraná Rapaziada Tá pescando E ouvindo a Bandeirantes A bola volta No campo de ataque Tem um toque De bola contigo No setor intervizário Tranquilo Everton Sai do gol Para fazer a grande defesa Domino goleiro Do time do Palmeiras Prazer Jogando no campo De retaguarda Semicapital Abra sua conta Gratis Sagra Poupança Em vista A partir de um real Acesse Semicapital.com.br Semicapital E do time do Palmeiras Sai jogando com Wesley Pelo campo de defesa Lerga a cabeça Vai jogar com Kusevich Kusevich domina Na meia circunferência Da área No campo de defesa Pro time do Verde Recolhi o Kusevich Pro time do Palmeiras Inverte a jogada Tentou soltar Para ponto direito No campo de ataque Em velocidade Muito forte O passe Exagerou na dose Não chega o Wesley Não chegaria Tá parado o Mike Também não É lateral Para a equipe Do Emelec Bater do campo de defesa Em Guayaquil Domina do campo de defesa Jogando o time do Emelec Vem para o toque De bala curta Pelo setor intermediário Vem com o jogador Carabale Carabale domina Volta no campo de defesa Com Ortiz Ortiz domina pelo comando E ataque Vai para a finta Em cima Para a marcação No primeiro tentou Toque de bala curta No setor intermediário Já domina Vai para a finta Enfim a jogada No comando Afasta a saga O Tibor Palmeiras Tentou recolher Ganhar a jogada Piqueires Não conseguiu No bate Rebate A bala volta Gomes para Piqueires Piqueires domina Pelo setor de esquerda Campo de ataque Apeta na marcação Tentou o passe de bola Chegou para ganhar Com vontade Rony Protege para o Tibor Palmeiras Ganhar a jogada Sofre a falta Gira Tenta o toque no meio Já soltou o cutinho Pelo comando de ataque Abriu na velocidade Para a Scarpa Sim É boa Tocou errado Toca errado Scarpa Vem para tirar De qualquer maneira Tira da Liga Guevara Pois não, Pretzel Quer falar o que? Quero falar que o jogo Está bom E o Palmeiras Está amassando O Emelec Do meio para frente Time equatoriano Dá muito espaço O Scarpa Já poderia ter feito 1x0 E o Rony 2x0 E os óculos Se botar aquele óculos É só no estádio Né, Pretzel Aqui é perto Agora é o oftalmologista Agora da Bandeirantes Aí é bom Se liga É dólar no campo de ataque Imagina se liga O oftalmologista Fica quieto Sabe como é que o Pretzel Vai O oftalmologista do Pretzel No Rio Grande do Sul O cara dá um jornal Para ele E vai pondo os óculos O que ele enxerga A letra melhor Compra É lá na venda Do seu Zé Domina do campo de defesa Prazer Já prende a jogada Curtinho O time do Emelec Sai jogando do campo de defesa Vem com o Carabalé Ele domina do campo de defesa Na zaga central Novamente Liguez Anon Liguez Anon domina Liguez Amon Prende no campo de defesa Não tem espaço Prazer Jogando volta Jogada curdinha Guevara tenta pedir A jogada bala volta Pelo setor de esquerda No campo de retaguarda Vai para a tinta Em cima da marcação A máscara caiu A abertura foi feita Pelo setor direito A abertura foi feita